Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Acho que esse aqui vai ser o primeiro videozinho que eu vou colocar no ar Paramos aqui num lugar meio arriscado, mas tudo certo Essa é minha amarelona, minha Kátia Flávia Loiraça danada Apresentando pra vocês, então vamos aí no primeiro rolê Quer dizer, já fizemos o primeiro rolê vindo, né? E obrigado aí por todos, obrigado aí pela Pela corrente positiva Pelos votos de felicidade Com a moto nova Que é um puta de um tesão, velho Vai, velho, tá louco Tô assim, nossa senhora, estado de choque Andamos aí quantos quilômetros? 113, não, 113 ela tem Andamos acho que uns 100 quilômetros aqui na estrada Tamo aí com Slider Procton Peso de guidão Procton e tampa de motor Protetor da tampa do motor Procton também Bem legal Pessoal mandou lá pra Pra concessionária Planeta Lá em São José dos Campos Me deram de presente aí o Slider, a tampa do motor e os pezinhos de guidão Obrigado, obrigado aí rapaziada A moto é um tesão, hein, vai Nossa senhora Tá com cera no pneu ainda Tô meio Vem em choque Mas a pegada da moto é uma pegada muito forte É meio diferente da Hornet Ela lembra mais a XJ Já sai cheia de motor Será que tá gravando? Tá piscando, tá gravando Agradecer a todo mundo lá da Da Planeta Obrigado aí, Caco Fez aí um esforço descomunal O João que é o dono Estamos aí numa parceria forte agora Vamos É, vamos tocar pra frente isso aí E é o seguinte, hein O Caco lá não pede negócio Pode chegar lá, fazer sua oferta Também não pode ser oferta indecente, né Mas ele não pede venda não Por causa de 500 cruzeiros Por causa de nha, 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 entendeu Ele chega lá no João e troca uma ideia Ele tem uma coletividade com o dono lá É, só agradecimento a esse pessoal aí Muito obrigado E começamos aí a A saga com a CB1000R amarela E estamos com a ponteira WR também Bem legal É uma ponteira bem civilizada É... Não incomoda Pode colocar aqui E essa aqui é a mais barulhenta, hein É a menor delas Muito bom, muito bom CBzão Caralho, o bagulho acelera muito, vai Empurra pra trás Nossa senhora Agora sim, hein Hehehehe E a moto é bem dirigível E agora eu não sinto dificuldade nenhuma Apesar que não passamos em corredor nem nada Já deu pra perceber que A moto vem na mão, velho Ela é estreitinha Não é tão gordona que nem a Hornet E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom, muito bom, caralho, bela que sincera, hein, tiozão, muito bom, velho, É isso aí, rapaziada, obrigado aí pela atenção, obrigado aí pelos votos e felicidade, tenho certeza que é de coração, aos que não gostaram, infelizmente eu vou falar o que, né, vai? E pode ter certeza aí, não sei se vocês repararam, segui aí o conselho do meu patrão, me desapeguei de todo e qualquer, qualquer debate aí, pode falar mal, vai tomar no cu, não quero saber de porra nenhuma, Não quero saber o que estão falando, o que não estão, quero saber o que, o que eu tenho que fazer pra melhorar E, como eu sempre falo, não que eu não dou valor pras pessoas que falam bem de mim, mas eu tenho que enaltecer mais essas pessoas, entendeu? Porque ficar aí de debatizinho com esses comédia aí não leva a nada, sabe, só, tudo bem, dá ibope e tudo, mas pra mim não interessa isso Vocês sabem lá no vivo de acesso, né? Então é só aí Obrigado, obrigado aí pela atenção de todo mundo Tô contentão, montei na nave mesmo, graças a Deus O bagulho, sem querer levar uma nem nada, né, mas só pra esses caras ficarem falando merda aí, o bagulho tá quitado, não tem reserva de domínio, tá no meu nome, tem seguro É... e é isso aí Fazer o que, né? É... Um tamo na nave já era, vai É isso aí, rapaziada Obrigado, obrigado, obrigado Nossa, tô contentão, vai, eu não vou nem dormir essa noite de novo Falou, rapaziada, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo Tá bom... Tchau